Esse vídeo é um oferecimento de Hype Games, a loja online que você pode comprar jogos digitais ou cartões presentes de forma oficial e totalmente segura. No Hype Games você pode comprar diversos jogos e créditos para os seus jogos favoritos. E além disso, também pode comprar cartões presentes da Playstation Store para usar no Playstation 3, Playstation 4 e Playstation 5. Você encontra os cartões em diversos valores, desde 30 até 250 reais. E o melhor de tudo é que dá para usar esses cartões na sua conta do Playstation numa boa. Para comprar novos jogos, DLCs, fazer pré-venda ou até mesmo né, comprar o cartão para algum familiar, um primo, um amigo, como forma de presente. Não é à toa que se chama cartão presente né. Fora que você tem uma gama de opções de pagamento, sendo por cartão de crédito, cartão de débito, boleto, PIX e até outros métodos de pagamento instantâneos. Com segurança e rapidez. Então não perde tempo e conheça o Hype Games a partir do primeiro link aí na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte mano, eu quero comentar com vocês aqui sobre 7 jogos incríveis e inesquecíveis do Play 2 que foram de certa forma injustiçados mano. Justiçados no caso né, de não terem o reconhecimento devido, ou terem vendido pouco, ou não terem tirado notas boas na época, ou por não serem tão lembrados quanto outros jogos, que às vezes são até piores que esses aqui, para falar a verdade. Vamos falar desses jogos aqui hoje então? Já aproveita e se inscreve aí no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho para receber as notificações, e é claro, deixa aquele like maneiríssimo para ajudar. Sem mais delongas, partiu ver alguns jogos injustiçados do nosso querido Playstation 2. Começando por um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é The Warriors, cara, isso mesmo, os selvagens da noite aí para os mais íntimos, que é um jogo que a Rockstar lançou na era do Playstation 2, e que convenhamos né, por mais que seja um jogo que não exatamente vendeu mal, ainda assim não é um jogo de apelo muito grande à massa, porque é um jogo baseado em um filme bem específico, um filme cult de 1979, que é o filme de mesmo nome, The Warriors, aqui no Brasil, conhecido como Os Selvagens da Noite. Parece ter sido um projeto bem pessoal assim do Rockstar fazer isso, um sonho dos desenvolvedores mesmo, porque muito estranho os caras de repente lançarem um jogo baseado num filme como esse, tá ligado? Que é um filme que nem fez tanto sucesso na época e depois foi reconhecido como um filme cult, né? Filme cult já é isso, né? Filme que na época não foi tão conhecido e depois ficou conhecido como um clássico, né? Entre poucos fãs que aí foi ajudando a espalhar o nome desse filme, e no caso eu acho que é a mesma coisa com esse jogo, cara. Só que assim, ele é uma obra-prima em forma de jogo, principalmente em forma de jogo baseado em filme, porque além dele trazer com fidelidade tudo que temos no filme, ele também traz a origem de tudo que aconteceu no filme, a origem de cada gangue dentro desse universo, de cada personagem e conteúdo posterior, inclusive. Fora que ele reuniu todos os atores mesmo, pelo menos os que estavam vivos ou disponíveis ainda, ele reuniu pra dublar os personagens, né? Reprisar seus personagens que eles fizeram no cinema. Já não bastasse tudo isso, o jogo ainda tem um excelente gameplay, beat'em up 3D, né? Você sair dando porrada nos inimigos, fazendo combos, cada personagem tendo um tipo de combo e movimentos, animações diferentes e bem específicas, e ainda por cima tem um multiplayer cooperativo insano, cara, dividindo a tela pra jogar e tal, é um dos jogos mais divertidos do Play 2 de se jogar de dois. Mas como eu disse, né? Pô, é um jogo baseado em um filme cult de 79, tá ligado? Não é muito popular, né? Principalmente aqui, entre os brasileiros. Mas quem já jogou The Warriors, com certeza gostou pra caramba, e principalmente se jogou de dois. Jogar de dois é... qualquer pessoa que você jogue de dois esse jogo, você vira amigo instantaneamente, tá ligado? Você tá brigado com a sua namorada? Bota ela pra jogar The Warriors com você, que vocês vão fazer as pazes, entendeu? É nesse nível. Então The Warriors abre nossa lista, é um jogo maravilhoso, um tanto injustiçado do PlayStation 2. Outro game é um clássico cult, podemos também dizer, da Ubisoft, que é o Beyond Good and Evil, cara. Esse é um jogo excelente de ação e aventura, né? Que conta uma história bem doida, meio misturando humanos e, não alienígenas, mas outras raças de seres. E também tratando até de temas bem polêmicos e complexos, como corrupção, sistema e coisas assim, sabe? Só que é um jogo muito carismático, com ótimos personagens, uma história muito interessante, uma excelente trilha sonora e uma aventura muito divertida, com um gameplay bem bacana. Pra quem gosta desses jogos de aventurinha, com personagens e tal, bem bacanas e bem presentes, né? E um estilo artístico muito único, o Beyond Good and Evil é excelente. Não é um jogo muito longo, então eu digo pra você dar uma chance pra ele. Hoje mesmo o jogo é muito fácil de jogar, tem versão retrocompatível dele, ele é super baratinho no PC, por exemplo. Então dê uma chance a ele, é um clássico da Ubisoft. Não é à toa que muita gente, né? Que jogou o primeiro jogo, ficou tão animado pra esse segundo aí, que não sai nunca, né? O Beyond Good and Evil 2, que tá prometido, nunca chega, vamos ver quando que vai chegar. Mas só de termos uma continuação dessa franquia incrível, já é motivo pra se ficar feliz. Então jogue um, caso não tenha jogado, é um jogo muito bom e injustiçado do Play 2. Voltando a falar de pancadaria, cara, esse jogo aqui é sensacional. É um dos melhores jogos de luta que eu já joguei, e mais únicos também, que é o tal do Urban Rain, cara. Esse jogo aqui é sensacional, ele é um jogo de luta, mas meio de arena, podemos assim dizer, né? Não é só luta de lado em 2D, e sim, são personagens 3D em um ambiente que você pode interagir com o cenário, destruir o cenário e tudo mais. E com diferentes personagens pra se jogar no multiplayer, e um ou dois, se eu não me engano, pra jogar no modo campanha. Tem um modo campanha que você tá passando de fase, enfrentando vários inimigos e chefões, e que é muito irado, cara. O combate desse jogo é maravilhoso, muito preciso, e muito diferenciado de um personagem pra outro, cara. Você vai jogando a campanha, e cada personagem ou chefão que você derrota, você vai liberando pra jogar no multiplayer local, que pode jogar até 4 pessoas, ou por exemplo, você contra um amigo, ou você e um amigo contra a máquina, né? É muito divertido, o combate é sensacional, diferenciado, preciso, é um jogo que eu gostaria de jogar online hoje em dia, cara, acho que seria muito irado. Fora que tem gráficos bonitos pra caramba, então jogue o Urban Rain, é um jogo muito maneiro de luta do Playstation 2. Continuando a falar de porrada, nós temos um dos jogos mais injustiçados do Playstation, que é o God's Hand, mano. Jogo da Capcom, que chegou como quem não queria nada, e também saiu como quem não queria nada, porque o jogo não foi muito bem reconhecido, né? Ele não vendeu muito e tal, mas agariou muitos fãs, principalmente aqui no Brasil, muita gente conhece esse jogo, mas é um jogo que não vendeu muito bem, e a Capcom enterrou o projeto, que é, mano, um jogo de pancadaria, beat'em up, que ele tenta meio que trazer de forma cômica os beat'em ups antigos, né? de arcade, fliperama, Super Nintendo, atualizar ele pro 3D, mas de uma forma muito zoeira, tá ligado? O jogo é muito zoeira a todo momento. Imagina as partes zoeiras de Devil May Cry, levadas a milhão, e, né, envolvendo pancadaria no soco mesmo. Esse é God's Hand, cara, é muito bom, com gráficos muito bonitos, e também muito engraçado. Fora que é bem difícil, viu? Tome cuidado quando for jogar. Mas, God's Hand é sensacional, e bom que dá pra comprar ele na PSN do Playstation 3 pra jogar. Então, a acessibilidade pra esse jogo tá até mais facilitada aí. E voltando a falar de game de luta, de arena também, né, no estilo do Urban Rain aqui, nós temos um jogo que eu acho muito estranho, por muitos, ele ser considerado ruim, cara, principalmente na gringa. Aqui no Brasil, com todo mundo que eu conversei, que jogou esse jogo, já que teve o prazer de jogar, curtiu demais, e eu também. Que é o Marvel Nemesis, mano, um jogo que une vários dos heróis da Marvel, entre ele, Homem-Aranha, o Coisa do Quarteto Fantástico, Wolverine, Demolidor e tal, e coloque um tipo de batalha de arena também, iradíssimo, só que um contra um só, não é vários, né? E, mano, os movimentos dos personagens, as animações são iradas, os combos, cada personagem é muito diferente um do outro, o cenário também é destrutível, e no modo campanha, no modo história, você também pode enfrentar vários inimigos, são fases de se passar mesmo em 3D, né? Você vai andando, avançando na fase, enfrentando inimigos. É um jogo irado, com gráficos bonitos, uma gameplay muito única, e que é também divertidíssimo de jogar contra alguém. Dê uma chance que você vai curtir. Agora, falar de um game mundo aberto agora, principalmente pra quem curte GTA da vida, nós temos o True Crime New York City, mano, que é um jogo muito maneiro, de mundo aberto, só que é meio que GTA ao contrário, podemos dizer, que você joga com um policial, cara. É claro que dá pra você cometer crime, e jogar no maior estilo GTA, matando geral, fazendo uma zoeira, mas o jogo tem um sistema de você ser um policial bom, e tentar impedir os crimes, prender bandidos, fazer o certo, e evoluir na delegacia, liberando mais itens, mais armas, vários estilos de luta. É um jogo com uma liberdade muito grande de abordagem no seu mundo aberto, com diferentes carros, coisas pra fazer, missões secundárias, armas, dá pra você prender muita coisa em relação a artes marciais, tá ligado? Dá pra deixar o personagem com vários estilos de luta diferentes, diferentes roupas pra usar. É muito maneiro, e um dos jogos mais únicos de mundo aberto que eu já joguei. Mas infelizmente, não vendeu lá essas coisas, teve sua faminha, mas não vendeu tanto, a Activision vendeu os direitos do jogo Price Carry Enix, que depois, no futuro, fez o que a gente conhece como Sleeping Dogs. Mas o New York City é um jogo excelente, e pra mim ele só peca na dirigibilidade do carro, eu acho uma porcaria. Do resto, ele é maravilhoso. Jogue se você minimamente curte alguma coisa de mundo aberto. E pra terminar, temos o nosso clássico dos clássicos, o Black, né mano? A gente sabe que o Black é um dos melhores FPS já feitos, insano, jogabilidade boa pra época no caso, hoje envelheceu meio mal, mas pra época era muito boa, com gráficos lindos até demais, isso se mantém lindo até hoje. Fases marcantes, uma dificuldade bem desafiadora, e que infelizmente é um tanto injustiçado, é um jogo que não vendeu muito, é um jogo que não foi muito aclamado em outros lugares do mundo, é muito mais conhecido no Brasil, por exemplo, e que acabou sendo esquecido pela EA. Nunca recebeu um remaster, um remake, uma continuação, nem nada. Mas não deixa de ser um clássico do Playstation 2, um excelente jogo que é sempre bom revisitar, e que é muito injustiçado, cara, merecia mais atenção. Bom mano, então esses foram os 7 jogos do Playstation 2 que foram injustiçados, cara, você concorda com essa lista? Pra você, qual foi o jogo mais injustiçado daqui, que você acha uma obra-prima, e que acabou não sendo reconhecido? Comente, tá certo? E aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, e deixa o like pra ajudar. Muito obrigado, grande abraço, e aqui, foi o Cidão do Game. Falou! Tchau, 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 tchau.